Eu gosto, assim, de estudar matemática, artes. Aqui da escola eu gosto das salas de laboratórios de ciências, laboratórios de matemática. Todos os laboratórios eu gosto muito. E é muito legal, tem até o projetor, que tem em todas as salas. E aqui, quando a tia fala pra gente entrar lá na plataforma, a gente vai lá, entra, e lá a gente coloca o nosso login, a nossa senha. As pessoas vão entrando e quando todo mundo entrar, a tia começa o quiz. Às vezes a tia, pra gente aprender, pra gente ter uma coisa mais legal de fazer, a tia passa um vídeo de história, a gente aprende mais, ela faz umas perguntas. Colégio Projeção. Matrículas abertas.